Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ir para mais uma aula do nosso curso profissional de WordPress 2025 e vamos para a aula número 41. Vamos trabalhar com uma sessão de portfólio para divulgar os nossos serviços ou os nossos produtos na nossa página inicial. Lembrando que se você está gostando desse curso, esse curso está sendo útil para você de alguma forma, colabore com o meu trabalho, deixe um gostei no vídeo, um comentário, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque isso me ajuda bastante, tá? Então vamos lá. Esse daqui é o nosso site, está ficando com um design bem legal. Já temos aqui, na aula passada, nós fizemos alguns ajustes de design, nós já configuramos anteriormente essa sessão de blog, criamos essa chamada para ação e agora aqui embaixo eu vou criar uma sessão de portfólio. Então vou editar aqui a minha página inicial e a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o título e a descrição desse meu container, né? Então, ó, cada bloco de cada sessão de conteúdo tem um título e uma descrição. Aqui, ó, cursos em destaque e uma descrição. Aqui é blog e uma descrição. Então aqui não vai ser diferente. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um container aqui embaixo. Esse container vai ter somente uma coluna. dentro desse container vai ter um título e esse título eu vou habilitar o subtítulo. Então isso daqui é um padrão, né, de desenvolvimento que vocês já precisam entender, né? Sempre que tiver um conteúdo, uma sessão na sua página, você já coloca o título e habilita o subtítulo. Eu não vou fazer do zero aqui a formatação, porque aqui em cima nós já temos, ó. Então eu vou copiar a formatação daqui, mas vamos preencher o conteúdo. O título dessa minha sessão vai ser portfólio e aqui eu já vou acrescentar o subtítulo. Coloquei aqui apenas um exemplo, né? Confira meus trabalhos e clientes em web design. Pra eu não ter que fazer a formatação do zero, eu vou clicar aqui, ó, copiar aqui o estilo, copy style. Clico aqui no meu outro título, clico no pincel e paste style, colar estilo e pronto, ó. Já não preciso fazer a formatação novamente, certo? Eu posso salvar aqui, verificar como ficou o espaçamento, ó. Ficou legal o espaço ali superior, portfólio, confira meu trabalho em web design, perfeito. E agora, ó, eu vou acrescentar aqui um novo container. E vou colocar embaixo desse outro container, ó. Nós vamos ter dois containers, porque esse que eu coloquei aqui embaixo, eu quero que tenha quatro colunas. E em cada uma dessas colunas vai ter uma imagem. Então eu vou pegar uma imagem, coloco aqui, escolher uma imagem da minha biblioteca de mídia. Ó, escolhi essa. E aqui do lado vai ter outra imagem, né? Então vai ser uma imagem, ó, em cada coluna. Nessa ocasião, é interessante que vocês tenham boas imagens, tá? Imagens de alta qualidade. Então se você vai tirar foto do seu produto, ou se você vai pegar na internet alguma imagem que represente o seu serviço, tem que ser imagens de boa qualidade e que as cores da imagem combine, né? Com o design da sua página. Não adianta eu colocar aqui foto vermelha, verde, né, amarela e não combinar com o restante da minha página, tá? Então utilizem fotos que entrem em harmonia com o restante da página. Bom, coloquei aqui as fotos, né? Se eu quiser, eu posso colocar um link, ó, em cada uma das fotos. Então eu clico na foto e aqui em cima, onde eu tenho a opção de link, eu coloco o endereço, né, de uma página específica pra esse serviço, ou até mesmo o link que direciona pra esse serviço publicado. Caso seja um site, né, um texto, uma edição de fotografias, etc, né? Então se você quer direcionar o seu cliente para um destino relacionado a essa arte, você clica aqui e clica no link. Por exemplo, eu vou colocar aqui o meu site, bife.com.br. Então agora eu salvo tudo isso daqui, atualizo a minha página. Então agora eu tenho um título, tenho um texto e cada uma dessas fotos pode ter um link, ó. A pessoa gostou dessa minha arte aqui do portfólio, ela clica e é direcionado pro site que eu desenvolvi, né, já que isso daqui é um portfólio pra desenvolvedor de site. E aí eu posso colocar um link pra cada um dos meus trabalhos, beleza? Vocês viram que quando eu cliquei, abriu na mesma janela, né? Então talvez você queira que apareça em uma janela diferente, uma nova aba. Então vamos ir aqui, ó, em link, editar, expandir aqui e abrir uma nova aba. E agora sim salvar. Então agora, ó, quando o cliente, né, quando o visitante escolher aqui uma arte do meu portfólio, clicar, ó, abre uma nova janela pra ele não sair daqui do meu site principal. Mas pode ser que o seu portfólio tenha muito mais itens, né, mas você não queira colocar aqui na página inicial pra não sobrecarregar de conteúdo. Então nesse caso, ó, aqui embaixo nós vamos adicionar um botão, ó. Vamos pesquisar aqui, ó, por button. Vou clicar e arrastar aqui pra baixo, ó. Vou escolher aqui um modelo pré-definido pra esse botão, ó, deixar esse daqui. Vou alterar a cor do botão também, vou background. Colocar uma cor aqui um pouco mais suave, ó, mais discreta. E vou colocar aqui, ó, veja mais, por exemplo, né? Vou criar, aqui em spacing, eu vou criar um espaçamento, uma margem no topo de 20, pra afastar um pouco o botão. Vou salvar e vamos ver como ficou, ó. É, parece que tem uma borda ali no botão, né, eu vou remover, né, então vou aqui no botão novamente, vamos pra border, aí eu não quero a borda. É, nenhum. Noni, né, que é nenhum. E vamos ver agora. Tá, ó, ficou mais legal. Então, meu portfólio, ele tem quatro itens, a pessoa clica em saiba mais. Eu já tenho aqui no meu site uma página específica pra portfólio, né, que nós criamos lá nas primeiras aulas. Então, eu vou copiar aqui, ó, e ver o link dessa página portfólio. E quando a pessoa clicar nesse botão, ó, aqui, ó, em geral, conteúdo, o link vai ser a página desse portfólio e salvar. Então, agora eu atualizo. E esse botão, ó, veja mais, direciona pra página portfólio que ainda não foi desenvolvido aqui no nosso curso. Tá, mas aí já ficou bem mais legal aqui, né, a nossa sessão de portfólio da página inicial. Agora, eu vou colocar um pouquinho mais de conteúdo aqui. Eu vou duplicar aqui, ó, esse meu container, que tem o título e a descrição, e mover ele aqui pra baixo. Agora, aqui vai ser nossos clientes. Mais uma vez, eu vou ir em geral, habilitar o subtítulo. Empresas que confiam no nosso trabalho. E aqui a mesma coisa, eu vou colocar mais um container com quatro colunas. Vou voltar aqui, ó, adicionar um novo bloco. Vou pegar aqui um outro container. E vai ter quatro colunas. Só que agora, ó, pra não ficar repetitivo aqui o design, as imagens que eu vou colocar aqui, elas já são trabalhadas de uma forma diferente. Então, pra isso, ó, utilizei, já criei as artes aqui no Canva, tá? O Canva é uma ferramenta online gratuita pra criar artes, né? Uma ferramenta de design gráfico. Então, aqui no canal, ó, você pode assistir aqui o curso de Canva 2025, né? O curso de Canva Design, pra você aprender a criar essas artes, né? Com a cor certa, transparência e tudo mais. Então, eu já criei aqui três artes pra... Que pra fazer de exemplo, né? Como se fossem o logo das empresas, né? Do meu portfólio. Então, eu vou baixar as imagens e já volto com vocês. Já peguei aqui as imagens, então vamos lá. Então, esse container, ele tem quatro colunas. A primeira coluna vai ter uma imagem. Vou selecionar a imagem. Enviar arquivo. E escolhi aqui a primeira imagem. Então, essa imagem, ó, ela tem um design já diferenciado, né? Eu vou fazer a mesma coisa nas outras três colunas. Então, pronto. Agora, tenho aqui três imagens. Eu vou salvar e atualizar a página pra ver como ficou, ó. Então, aqui tem o portfólio, né? Com quatro trabalhos e veja mais pra ver todos os trabalhos. E tem aqui nossos clientes, ó, com essas imagens. Só que essas imagens, elas ficaram pequenas, né? Vamos ver aqui, ó, a possibilidade de customização. Cliquei, ó, na minha imagem. Eu já criei a imagem com 160 por 160. Então, não ficou legal, né? Talvez se eu tivesse criado, ó, com 300 por 300, ó, ficaria mais bonito, né? Só que, acho que ficou até muito. 250 por 250. Aí ficaria mais legal. Só que se eu aumentar o tamanho da imagem por aqui, ela fica distorcida. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas imagens, né? E vou aumentar o tamanho delas aqui no Canva e já volto com vocês. Bom, pessoal, já salvei as imagens maiores, ó. Então, agora eu vou simplesmente substituir cada uma dessas imagens. E agora sim, ó, ficou muito mais bonito. E caso a imagem tenha ficado muito grande, aí aqui sim você pode diminuir a imagem utilizando espaçamento, né? Então, ó, vou salvar. E agora eu vou ver se o tamanho aqui ficou legal, ó. Então, ó, já ficou bem mais interessante agora, né? Ficou um pouco maior. Você pode também, caso você queira identificar cada um desses logos, você pode colocar uma legenda aqui na sua imagem, ó. Então, vamos editar aqui, ó, a primeira imagem. Vamos ir em, ó, geral, imagem. E vamos aqui, ó, habilitar caption. E aí, caso você queira, né, nomear aqui cada uma das empresas, você coloca. Então, por exemplo, aqui essa primeira eu posso colocar, ó, WP definitivo. Essa segunda eu também posso habilitar caption. Colocar aqui, ó, Cursob. Essa outra, habilitar caption. E vamos colocar aqui, ó, bif.com. E essa outra eu posso colocar aqui, ó, habilitar Microsoft. Então, pronto. Então, isso é caso você queira, né, nomear esses logos. Caso sejam empresas que não são muito conhecidas, né? Então, você pode colocar o nome aqui. E agora sim, eu vou salvar e atualizo aqui a minha página, ó. Eu, particularmente, não gostei com o nome, né? A não ser que você venha aqui também, ó. Vamos ir aqui, ó, na primeira imagem, estilo. E aqui em Caption, ó. Tipo, cor. Eu vou colocar uma transparência na cor, ó. Pra ficar mais discreto. Vamos ver como ficou aqui o primeiro. Isso ficou legal. A gente copia o estilo. Ó, ficou bem mais discreto. Eu achei legal. Então, aqui, ó. Na minha primeira imagem, eu vou vir aqui, ó. Copiar o estilo. E vou colar o estilo nessa outra imagem. Porque eu alterei ali a cor da legenda, né? E assim eu altero de uma forma mais fácil. E agora sim. Eu coloquei o Caption, né? A legenda. Mas com uma fonte, ó. Bem clarinha, né? Ficou até bonito agora. Gostei. Tá? Então, esse daqui é a nossa seção de portfólio. Ó, colocamos os itens. Você pode colocar um item. Um link, né? Pra cada item. Pode colocar um botão que direciona pra uma página específica de portfólio. E colocamos aqui mais um conteúdo, ó. Pra mostrar as empresas, né? Com qual você trabalha. E pra agregar mais informação pro seu portfólio. Mais autoridade. Certo? Então, essa foi a nossa aula número 40. A seção de portfólio. Esse curso aqui, ele tá ficando bem completo, pessoal. Tá dando bastante trabalho produzir todas essas aulas. Então, se vocês puderem colaborar, né? Deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal. Veja os outros cursos aqui do canal também. O curso de Canva 2025. Está bem legal. E nos vemos na próxima aula do nosso curso de WordPress Profissional 2025. Um grande abraço, pessoal. E até a próxima. Tchau! Tchau!